Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá fazendo as regulagens aí mais simples, mais básica da HD3000, da Tarampis, tá galera? É isso mesmo, um módulo muito vendido, muito rodado aí no mercado como tá ensinando pra vocês. Acompanha o vídeo até o final, já deixa like, já se inscreve no canal, curte aí, faz tudo que você puder pra vender me ajudando, né galera? É isso aí, me segue nas redes sociais que tá na descrição do vídeo. Beleza? Bora, bora! Então pessoal, módulozinho aí, Tarampis HD3000, vamos mostrar algumas regulagens que ele tem. Primeiro, vou mostrar uma coisa que esse módulo tem, não é todas que tem, tá? Tá vendo aqui o monitor, quando você compra ele novo, normalmente ele vem com esse painelzinho aqui, ó, monitor, né, mais chamado, você simplesmente conecta ele, tá? Vai tá conectando ele aqui, e a mesma coisa que você estiver passando aqui nele, vai tá se passando aqui. Esse monitorzinho é muito bacana, você pode tá colocando lá no painel da frente do seu carro, ou no seu porta-módulos e tudo. Muito bacana, tá? Vou deixar desconectado aqui, porque o foco não é ele. Enfim, vou deixar uma música rolando aqui, mais baixo, pra vocês sentirem a diferença no som, tá? Então, vamos lá. Som tocando já, igual já tá tocando aqui, ó, vou aumentar ali no rádio. Quer ver, ó? Aqui, agora, vamos deixar aqui o volume mais baixo, dá pra vocês verem. Primeiro, level. Level, tá vendo? Eu vou zerar, ó, jogar tudo pra esquerda. Diminuir, ó. É o level, o volume do seu som, do seu módulo. Então, se deixar no máximo, ele vai mandar a potência máxima que tem no módulo, dos 3.000, o RMS. Então, se você usar um alto-falante mais fraco, ou algo do tipo, deixa um level bem pra menos. Vou controlar lá no rádio, né? Lá na frente também. Beleza. Segundo que tem aqui, ó. É... Raio de paz. Inglês, né? Mais chatinho da gente ficar lendo. Vamos mudar pra vocês sentirem a diferença, ó. Girar tudo pra direita. Girar tudo pra esquerda. Sentiu que não deu muita diferença? Se você colocar o fone de ouvido, você vai estar sentindo aí. Porque essa função é mais quando você tiver a zona médio, ou você ligar algo relacionado à voz no seu módulo, tá? Vou mostrar os outros que vocês vão ver na diferença. O próximo aqui, low. Ó, vamos mudar pra vocês. Jogar ele tudo pra direita. Jogar ele pra esquerda, ó. Se eu jogar ele tudo pra esquerda, Se eu ir ele tudo aqui pro... Pro 80, E ele vai sair só grave. Quer aprender um pouco mais sobre som, acessórios, e muito mais, e ganhar uma grana bacana? Abrir seu próprio negócio e tudo mais? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Confere lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar o som, um momento, ó. Mas ele só grave, tá vendo? A partir do momento, eu já leve pra direita. Vou botar o fone aqui pra vocês, ó. Aí ele já sai o voz. Por quê? Esse módulo aqui, O dente não sabe. Ele dá pra você ligar a corneta também junto nele, ó. Eu deixei tá uma corneta já ligada aqui, ó. Não sai. Vocês vai verem que vai sair a voz, ó. Viu? Por quê? Esse módulo dá pra você ligar a voz também. Mas eu não recomendo. Eu recomendo você ligar só o grave mesmo. E tudo mais. Então, sabendo que o terceiro aqui, o low, é só pra sair só grave. Aí tem o base-bossit também. Ele dá tipo um grave a mais, tá? Eu tô mentindo pra vocês aqui, ó. Ele já tá tudo bem direito. Foi diminuir, ó. Não sei se você reparou, mas dá uma caída um pouco de grave. Então, de acordo com as minhas que você ouve. Aí não é o conselho de vocês deixar na metade. Na dúvida, deixa na metade, tá? Beleza. O terceiro aqui que vocês viram, jogar tudo pra esquerda é só grave, né? Quem gosta só de um subzinho, ó. É um grave gostoso. Então. Vamos voltar pra música nossa de teste aqui. Beleza. Então, pessoal. Muito simples. Regulagem. Vocês não podem ficar com medo. Regulagem é vocês pegaram aí e fuçando, tá? Mas as principais que eu tenho pra falar pra vocês é isso mesmo. Primeiro level é o volume do seu som. A segunda. Se você usar voz e tudo mais, você usa. Mas na dúvida, deixa ela na metade, tá? Terceiro. Se você deixa ele todo pra esquerda, é só pra grave. E todo pra direita sai voz. Dezbost é um grave a mais. Então, você deixa ela na metade também, tá? Lembrando que esse módulo ali é o crossover dele embutido, tá? Caso você não tenha, aí dá pra substituir. Por quê? Então, são uns bacanas aqui. Então, é umas dicas aí bem simples, mas... Pra quem é bem lento no assunto, acaba ficando na dúvida aí. Beleza? Se o LED azul aqui ficar aceso direto, porque o seu módulo tá bacana, tá? Se começar a clipar, começar a arrumar proteção, aí já tem que ver, tá? Caso o LED aceso vermelho continuar aceso direto, tipo contínuo, aí tipo rolou-se curto-circuito, ou a impedância tá inferior à suportada da saída, tá? Então, você já fica esperto. Então... Vamos supor, agora tem um LED aqui. Se o LED vermelho começar a piscar, se ele piscar duas vezes e parar, pisca duas e para. O vermelhinho aqui, ó, da proteção. Aí pode ser que tá com menos de bateria. Tá dando 9, quando a sua bateria já descarregou, você esqueceu. Pode ser isso. Módulo avisa. Se ele começar a piscar três vezes, aí pode ser que sua bateria tá pra mais. Aí, no caso, já tá dando mais de 16, aí esse módulo costuma mostrar isso, tá? Você fica só tirando essas dúvidas aí, que você já olha, tá? Esse módulozinho tem um colher nele aqui do outro lado. Muito bom, não esquenta muito, ó. Tranquilão, tá? Então, é isso. Lembrando, usar fio de 21 milímetros. Se você não tiver, pode usar um pouco mais fino, mas é recomendado é 21, pra energia. Pro alto-falante, eu recomendo vocês usar um 6 milímetros, 4 milímetros. Beleza. Bateria. 150 amperes de bateria pra esse módulo, só pra ele. As duas baterias de carro de 70 aí. Já também já tá bom, vai dar 140, mas já tá bom. Uma de caminhão, né? De 150, 200. Pra mais, sempre é bom. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando no comentário aí, que eu vou estar respondendo. Galerinha, chegamos ao final desse vídeo, né? Espero ter ajudado vocês com essas dicas, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar me falando aí abaixo. Que se eu não responder, os outros inscritos vão estar respondendo também. Me chama lá no Instagram, beleza? Até a próxima, fica com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.